Os três filhos da Helena ainda são crianças. O mais velho, o Ítalo, tem só 10 anos e a mais nova, a Luísa, 5. Mas eles já sabem o valor que tem cada moedinha. Cada um deles tem uma caderneta de poupança e mensalmente fazem novos depósitos. O dinheiro vem de trocos que os pais dão ou de brinquedos que não usam mais e vendem pela internet. Segundo a mãe, essa é uma forma segura de investir no futuro dos filhos. A caderneta de poupança é uma coisa que eu já faço desde quando eu era criança, já veio de incentivado pelos meus pais. Então, assim, eu acho que é uma forma, assim, para eles que são pequenos, de realmente todo mês ir lá e colocar um pouquinho, eles irem ao banco fazer esse depósito, eu acho isso importante. E as crianças já sabem o que fazer com o dinheiro quando crescerem. Eu vou pagar para uma fazenda. Viajar para o Japão. Eu pretendo comprar um spinner. O que é um spinner? É aquele negócio que você pega assim e vai girando, gira assim com a mão para tirar o estresse. E não é só a família da Helena que está optando por esse tipo de investimento. Com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, hoje em 10,25% ao ano, a poupança ficou mais atrativa em relação a outras aplicações. E isso já se reflete nos depósitos. Pela primeira vez em cinco meses, os brasileiros colocaram mais dinheiro do que sacaram na poupança. Em maio, a soma dos depósitos já descontado e saques chegou a mais de 292 milhões de reais. Com o resultado, o volume total das aplicações na poupança chegou a mais de 665 milhões de reais. Para meses de maio, foi a primeira vez desde 2014 que o Banco Central registrou mais ingressos que retiradas de recursos. As famílias têm se preocupado nos últimos tempos, toda vez que tem uma entrada de recursos, em guardar parte desse recurso para fazer frente às incertezas que um período de crise econômica acaba tendo. Então, há sim um movimento inicial de crescimento das aplicações na poupança, que deve crescer com a continuidade da redução da taxa de juros que remunera o título público, que é a taxa Selic, que é revista pelo Banco Central a cada reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária. A poupança é a forma mais comum de investimento. Além de ser de baixo risco, pode ser aplicado pequenas quantias. E os ganhos são isentos de imposto de renda. A poupança é uma alternativa segura, fácil de gerir o recurso, de fazer a gestão do recurso, a qualquer hora você pode sacar.